Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos trazer mais compras! Isso mesmo, aquele vídeo onde mostramos aqui o que compramos e nesta semana nós pegamos promoções incríveis. São várias compras com preços muito bons, então se você quer saber e ver o que nós compramos, já deixa o like aí no vídeo e roda a vinheta! Então para vocês saberem, as compras que nós fizemos essas semanas, uma parte delas nós compramos de um salão de festas que fechou. Como eu sempre digo, essas oportunidades a gente não pode perder, é claro que a gente não deve torcer para o fracasso de ninguém, nem para nenhuma empresa falir, pois isso é uma coisa triste, pois sempre que a gente abre uma empresa, a gente acredita nela, a gente coloca os nossos sonhos e é muito triste ver ela fechando, mas às vezes infelizmente não dá certo, ou às vezes a pessoa obtém uma oportunidade melhor, como foi o caso desse salão de festas, que a moça que era a proprietária era a nossa amiga, mas ela acabou optando por se aposentar, curtir os netinhos dela, pois ela tocava o salão sozinha e ela era muito envolvida, então ela fez como se fosse um bazar lá no salão de festas dela, infelizmente eu só fiquei sabendo no último dia, então eu não consegui pegar muitas promoções, pois ela realmente tinha muita coisa, mas ainda assim a gente conseguiu algumas oportunidades, a gente conseguiu algumas barbadinhas e então nós compramos. Agora eu vou mostrar para vocês, vamos começar pelas pecinhas da Angelina Bailarina, tá bom? Como era o último dia, ela estava fazendo tudo muito barato, então para vocês terem uma noção, todas essas peças de mesa aqui, mais essa placa grande aqui da Angelina Bailarina, elas custaram apenas R$ 25,00, isso mesmo pessoal, foram ao total seis peças de mesa, mais uma placa de chão por R$ 25,00, então foi um preço bem abaixo, apesar de eu não ter nenhuma festa agendada desse tema, eu comprei, pois possivelmente no futuro irá ter, então a gente já tem uma parte das peças, claro que eu teria que investir em alguma coisa de pelúcia ou de feltro para dar uma complementada, mas com certeza isso aqui já vai fazer uma base da decoração. Então agora eu vou botar aqui para o ladinho para mostrar o resto das compras. Hoje são bastante compras. Outra coisa que eu comprei dessa minha amiga no salão que fechou, foi essa galinha pintadinha aqui, olha que legal pessoal, é uma galinha bem grande, ela está bem inteirinha, bem direitinha, e ela custou apenas R$ 30,00, isso mesmo, com certeza é um preço que tu não vai encontrar aí na rua por uma peça tão grande como essa, então foi um ótimo investimento que a gente ficou bem feliz de ter feito. Deixa eu colocar a galinhona aqui, inclusive agora em fevereiro temos outra festa da galinha aqui no salão, e vamos fazer mais um vídeo bem legal para vocês. Isso aqui é outra coisa que eu comprei dela, é uma coisa que ela tinha de monte, e que todo decorador usa muito, o que que é isso? Fitilho. Aí você vai me dizer, ah Bruno, mas é um valor tão baratinho, vale a pena comprar? Claro que vale, deixa eu explicar para vocês. Cada rolinho desses daqui, eu compro nas lojas em média por R$ 1,90 a R$ 2,00. Ela estava vendendo por R$ 0,60 cada um, ela tinha um estoque grande, então a gente acabou comprando vários, vários, vários rolos de fitilhos. A gente comprou cerca de 100 rolos de fitilho, se calcularmos que a média de economia é de R$ 1,40 em cada rolo, eu economizei R$ 140,00 ao comprar 100 rolos de fitilho. Isso aqui é uma coisa que não estraga, que não vence, e que com certeza tu vai usar. Os rolos vão indo, cada decoração, cada arco que tu faz, tu usa fitilho, então é um investimento que às vezes tu não te dá conta, mas que se tu comprar num valor e numa quantidade boa, com certeza vai fazer uma diferença no orçamento. Então esse aqui nós compramos um monte também. E a última coisa que nós compramos nessa minha amiga, foram essas tupiaras de rosas vermelhas. Elas são super lindas, super bem acabadas, cada uma custou R$ 15,00, apenas R$ 15,00, então também foi um ótimo investimento. A gente fez a festa da Branca de Neve, a gente colocou elas assim nos vasos de cristais, mas nós também podemos colocar daqui a pouco elas presas, assim, caídas, também dá um efeito super legal. Então foi mais um investimento legal que nós fizemos essa semana. E numa outra empresa onde nós compramos os saldos, essa semana estava no saldo as capas de cubos. Vocês lembram aquelas do Poderoso Chefinho que nós fizemos? Dessa vez, agora, olha quais que tinham. Da LOL Surprise. É um tema bem legal, é um tema que está saindo muito bem em 2019. A gente está com diversas festas agendadas deste tema. E essas capas aqui nós vamos colocar nos nossos cubos brancos. Essas capas, elas encapam os cubos e fica super show. Nós compramos um par de capas da LOL por apenas R$ 40,00, pessoal. Isso mesmo. E antes que perguntem, eu sei que muita gente quer a indicação, quer usar essas capas. Infelizmente, esta loja que a gente compra, eles não vendem online. A gente até está estudando a questão de nós começarmos a comprar para revender para o pessoal aí, com o intuito de ajudar o pessoal a adquirir esses materiais que realmente é difícil de encontrar. Nós mesmos procuramos na internet e não achamos. Então, nós estamos estudando ainda, mas para vocês terem uma ideia de como ficam legais. Esta aqui é uma. Agora eu vou mostrar a outra. Olha aqui a outra, pessoal. Elas são super bonitinhas, são umas bonequinhas muito lindinhas. As LOL Surprise. Tá bom, pessoal? E agora, por último, eu vou mostrar as peças que nós encomendamos. Amanhã a gente tem uma festa, a festa da Barbie, e nós encomendamos essas peças. Elas chegaram hoje. E agora eu vou mostrar para vocês que legal que ficaram. Aqui são as peças menores, Essas daqui. Temos essas daqui também. Ao total, nós compramos quatro pequenas. E nós também compramos duas peças bem grandes. Que são essa daqui. E essa daqui, ó, pessoal. Esta semana foram muitas compras, então eu estou... Não sei se vocês estão me enxergando, eu estou salterrado aqui atrás. Mas a gente fez questão de trazer todas essas peças para vocês verem. E, ah, esqueci de avisar. As peças da Barbie, elas não estavam em saldo. Então elas custaram 140 reais ao total. Pois eu que selecionei as imagens, mandei para eles. Então, muitas vezes, eu pego um preço muito barato. Claro que esse preço é o preço normal deles, não é de saldo. Mas eu estava necessitando. Então eu mandei fazer. Então eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de compras, tá bom? Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, pois isso nos ajuda muito. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Se você já é inscrito, compartilhe este vídeo, nos ajude a trazer mais inscritos, pois estamos com uma meta de 100 mil inscritos até o fim do ano. Eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir. Tá bom, pessoal? E o último recadinho, sigam o nosso Instagram, arroba canal tudo para a sua festa. Tá bom, pessoal? Tchau! Tchau, 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 tchau!